Oi gente, então vim mostrar aqui pra vocês um videozinho de comprinhas de farmácia, tá? Espero que vocês gostem, já deixem o like, se inscrevam no canal e vamos às compras. Então gente, resolvi mostrar pra vocês essas comprinhas da farmácia, tá? Olha, foram bem poucas coisas, mas deu bastante caro. Começar aqui por esse remédio, tá? Que é o meu remédio que eu tomo da pressão. Comprei, gente, esse pentinho aqui pro meu marido e ele gosta desse pentinho. Esse pentinho acho que foi R$1,20, foi bem baratinho. Essa escopa que a Laura já tirou da embalagem. Eu gosto pra pinchar o cabelo. Peguei pra experimentar, nunca usei, pessoal, esse Scala pra dar hidratação no cabelo, né? Olha, ele é de óleo de coco. Aproveitei e peguei também, pessoal, pra experimentar esse condicionador e shampoo da Scala também, ó. Ele é de babosa. Eu gostei porque ele não tem sal. Então eu comprei pra experimentar, nunca usei. Nem esse, nem esse. É desodorante, ó. Peguei esse Nivea pro meu esposo. E esse outro pra mim. Peguei também, gente, um sabonete líquido pra Laurinha. Ó, esse aqui é de camobila. Um protetor solar pra ela também, ó. Fator 60. Esse aqui. Dessa marca. E pra mim, mas meu esposo, eu peguei esse, tá? Da Sandal, que também é fator 60. Pra Laurinha também ainda peguei esse kit com shampoo e condicionador. Olha só. Que bonitinho. Continuando, gente. Peguei aqui uma fraldinha personal que ela usa, tá? Tamanho G. Com 28 fraldas. E peguei essa daqui. Peguei dois pacotes. Que é pra praia e piscina, né? Olha, essa aqui vai ser a M. Porque é de 9 a 12,5 kg. Vem 11 unidades. Aí eu peguei duas, tá? Que a gente vai usar pra levar pra praia, né? E aproveitei que lá vende coisinhas, assim, de conveniência, né? E peguei aqui duas dessa barrinha. Banana e mel. Banana, aveia e mel. Peguei duas dessa pastilhinha, que é uma delícia. De hortelã. Duas torcidas. Pronto. E o efe de morango. E foi só isso, pessoal. E vou mostrar pra vocês o absurdo que deu. Ó. Cadê? Aqui, gente. 301,07 reais, né? Muito caro. Principalmente essa fraldinha. Ela não é barata. É protetor solar também. Não é barato, pessoal. Se eu não me engano... Deixa eu ver se eu acho o valor desse protetor. Esse daqui, gente, foi 46, tá? E pouco. E esse, 36 e pouco. Essa fraldinha também, se eu não me engano, foi 38,90 cada uma. Então, ficou nesse valor. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi bem simplesinho mesmo, tá? Mas deixa o seu like, se inscreva no canal. E até o próximo. Tchau, tchau.